Muito raro hoje em dia é encontrar pessoas que utilizam o serviço disponibilizado pelos orelhões. Alguns ainda resistem, mas a maioria... Não uso por causa do celular mesmo. Já é o suficiente. Prefiro ter o meu celular particular mesmo. Mas se ao invés de utilizar o aparelho só para fazer e receber chamadas, você pudesse em um orelhão ter várias outras funções. Este é o caso do protótipo que está sendo desenvolvido pelo CPQD, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações de Campinas. A ideia de criar algo para a evolução da telefonia pública surgiu em 2008 e no ano seguinte os trabalhos começaram. Tudo é pensado e desenvolvido aqui nesta sala. Este primeiro exemplar, que ainda não está finalizado, já pode ser usado para teste. O novo equipamento também vai funcionar com o uso de cartões telefônicos. Além da voz e do VoIP, que ele vai falar em VoIP, que pode baratear a ligação, ele pode fazer acessos à internet, ele tem uma rede Wi-Fi, onde através de um smartphone ou de um notebook você pode se conectar a esse aparelho. Você tem serviço de LBS, onde você pode, através de onde você estiver, você achar informações de postos de saúde, de farmácias, etc. Você coloca para a operadora um novo modelo de negócio, onde ela possa passar propagandas e informações no aparelho. Com a tecnologia que vai ser oferecida por este novo aparelho, os atuais orelhões, que quase não são mais vistos pelas ruas, podem estar com os dias contados. E proteger esta nova central de comunicação do vandalismo é uma preocupação dos pesquisadores. Esses aparelhos vão ser instalados, provavelmente, em lugares assistidos. Então, shopping centers, escolas, telecentros, centros comunitários. Já estamos pensando nisso, sim. É uma caixa mais robusta do que um terminal comum. A empresa que vai fazer o produto final do novo Orelhão já está definida. Que duas operadoras, uma de São Paulo e outra do Rio de Janeiro, já se interessaram pelo material, que deve estar nas ruas no ano que vem. Você vai poder colocar vários desses terminais, visto que ele tem uma conexão 3G, né? Além de ADSL, que é por cabo de rede, ele também é 3G. Então, você pode fazer facilmente o remanejamento desses aparelhos. Para eventos esportivos que estão vindo por aí, esse terminal cabe certinho.